Olá pessoal do canal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, estamos aqui em Serra Azul Palmares e quero mostrar para vocês aqui a igrejinha aqui, a igreja católica né, meu amigo Laito, estou aqui com um amigo aqui e ele conhece aqui, eu estou fazendo esse vídeo com muito carinho para todos vocês que eu achei interessante aqui essa igrejinha, a coberta né, a coberta dela, ok e resolvi fazer esse vídeo com muito carinho para todos vocês que acompanham nosso trabalho e não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever aí no nosso canal, ok? Mostrando aqui a natureza, ok? Estamos chegando a reta final do ano, ok galera? E estou finalizando esse vídeo, são as últimas gravações do ano e filmando aqui essa igreja aqui, mostrar para vocês, é onde os povos se realmente unem aqui né, para oferecer os seus sacrifícios, e aí galera, forte abraço para vocês e até o próximo vídeo, fica com Deus!